Fala aí Freedom Family, vamo que vamo, tava começando mais o Freedom Connection pra vocês E hoje tá começando o Freedom Connection de número 99, mano, puta que pariu hein velho Então se tem mais delongas pra participar é muito simples, basta preencher o formulário aí na descrição Já tá participando, é só ser parceiro aqui da Freedom e tá tudo tranquilo, certo? Vamo lá, vamo que vamo, vamo ver os três canais conectados de hoje e vamo ver o que a gente tem pra conversar Bora lá E a gente vai começar se conectando com o canal aqui que é mais voltado aí pra dicas e também gameplays de smartphone Mais propriamente aí para o Android, é o canal sem Android, vamo ver Essa série aqui vai ser de sobrevivência, tava pensando o nome aí em busca do fim Mas eu não quis parar só depois que eu matasse o Netrago, ok? Como primeira dica a gente vai pra aquela velha, aquele velho conselho que a gente sempre traz aqui Que é na questão das thumbnails, de ter aquele padrãozinho que a gente sempre falou Que é uma coisa bem importante e inclusive vale muito a pena você voltar naqueles seus vídeos antigos Que estão com aquela thumb automática do YouTube e também acrescentar uma thumbnail neles Então pense nisso, beleza? Nesse vídeo selecionado a gente percebeu que você falou muito baixo durante o vídeo inteiro, dando aquela sensação de desânimo Quando for assim, regrava ou espera um momento melhor pra tá fazendo ali a gravação Mas não suba um vídeo que não tá 100%, beleza? E por último, sempre foque em escrever seus vídeos nas primeiras linhas, isso é bem importante A gente fala isso em quase todos os programas e realmente é importante, rapaziada E continuando com o Conexion dessa semana, a gente vai trazer mais um canal que traz aí gameplays em smartphones E às vezes também em PC, que é o canal Medical Plays, se liga aí Bom, vou matar esse zumbi aqui Mas esse daqui, nossa, tô fazendo a chacina zumbilesca Não sei se essa palavra existe, né? Mas beleza Bom, vamos ver se tem uma coisa aqui, galera O legal é que o Medical já faz um trabalho melhor com suas thumbnails aí, já tem um padrãozinho Já tem ali um tamanho legal pras pessoas conseguirem enxergar bem Só falta decidir realmente o padrão, que é na questão das cores, do tipo de fonte Pra deixar algo ali bem parecido pra criar essa identidade visual Sobre a qualidade do seu conteúdo, tá bem bacana aí, tanto a qualidade de vídeo como de imagem E um ponto interessante é que você interage bastante com a webcam, com a facecam Ou seja, consequentemente, interagindo bastante com os inscritos, isso é bem positivo E por último, a gente tem um canal mais focado em maquiagem, que traz aí resenhas sobre produtos Vídeos tutoriais de como fazer uma maquiagem, de como fazer pintura de unha Enfim, esse tipo de conteúdo todo envolvido ali no canal Então vamos conhecer aí o canal Blog Manias de Vivis, rapaziada Vamos ver A gente tem que começar destacando que a iluminação é muito boa e que a qualidade dos vídeos também Por ser um canal de maquiagem e tal, aí você precisa estar ali mostrando as coisas bem detalhadas O detalhe na pele, isso é muito importante O que a gente vai deixar de dica aqui em relação às thumbnails, elas tem um padrão tal Isso é legal, isso é bom, porém em algumas delas tem muito texto Então acaba ficando bem difícil de se ler o que tem ali Nos seus últimos quatro vídeos o problema não é tão grande Porque nesses vídeos tem poucas palavras Então já dá pra notar que isso aí melhora bastante Então foca nisso, pouca palavra, texto grande já ajuda Enfim, dá uma repensada aí nesse estilo de thumb Ou então você começa a usar realmente uma palavra, só duas palavras ali pra ter um texto maior e mais visível Ou quem sabe mudar o estilo da thumbnail aí pra que você consiga colocar um pouco mais de texto E não perder essa visibilidade É isso aí, espero que tenham curtido mais um Connection Curtiu, mete like, se inscreve no canal e manda o seu vídeo lá no formulário, beleza? A gente se encontra semana que vem no episódio de número 100, mano Puts, que embaçado Tamo juntão, galera, até o próximo vídeo Fiquem na paz e eu fui! Fiquem na paz e eu fui!